Você sabe como funcionam exatamente as eleições para deputados no Brasil? Como a maioria dos brasileiros, você deve achar que as eleições para deputados federais, estaduais e para vereadores são um pouco injustas, porque você percebe que gente que foi super bem votada acaba não sendo eleito e gente que é super mal votada acaba sendo eleito. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque no Brasil as eleições para deputados federais, deputados estaduais e para vereadores não são como as eleições para presidente e prefeitos, que é só eles terem a maioria dos votos que estão eleitos. Para deputados federais, estaduais e vereadores, as eleições são eleições proporcionais. E como é que isso acontece? Por exemplo, o Estado do Espírito Santo tem 10 vagas para deputados federais. Então vamos supor que em uma eleição nós tivemos no Espírito Santo 2 milhões de votos válidos, que é os votos de todas as pessoas que foram votar, menos os votos brancos e nulos. Então, para decidir quem vai ser eleito, eles pegam o número de votos válidos, 2 milhões, e dividem pela quantidade de vagas, 10. Então a gente tem 200 mil. 200 mil é o tal do quociente eleitoral, que é o número de votos que um partido ou coligação de partidos precisa ter para fazer o seu primeiro deputado. Se numa certa eleição você quis votar na candidata Júlia do partido X e o número dela é 80, 10, você na verdade deu dois votos. O primeiro voto é o número 80, que é o número do partido dela. Então você votou também no partido. E o segundo voto, o 10 que você votou, é o número dela dentro daquele partido. Então, como é que a gente sabe se a gente elegeu a Júlia ou não votando nela? No dia das eleições, eles somam o voto que o partido X, na somatória de todos os candidatos que o partido X ofereceu naquelas eleições, e veem se ele teve o quociente eleitoral. Ou seja, no caso, 200 mil votos. Então vamos supor que o partido X, nessas eleições, ofereceu quatro candidatos. A Júlia, que teve 100 mil votos, a Tainara, que teve 50 mil votos, o João, que teve 30 mil votos, e o Fred, que teve 20 mil votos. Somando tudo, dá 200 mil votos. Ou seja, o partido X fez o quociente eleitoral e tem direito a eleger um deputado. Qual desses quatro que vai ser eleito? A Júlia. Por quê? Porque ela foi a mais votada entre os quatro do partido X. E no caso do sistema eleitoral brasileiro, tem uma coisa que complica mais ainda, que são as coligações. Então, por exemplo, no Espírito Santo, são 10 vagas para deputados. Agora, cada partido pode lançar até 20 candidatos a deputado federal, para garantir que ele vai ter aquela quantidade de votos. E se um partido qualquer não conseguir completar 20 candidatos, ele pode fazer uma coligação com outro partido, para aumentar o número de candidatos, completar os 20, e garantir, ou ter uma maior garantia, de que eles vão fazer o quociente eleitoral e eleger pelo menos um deputado. Então, é por isso que, às vezes, você vota num candidato e acaba elegendo outro, que nem do partido do seu candidato ele era. Esse sistema, ele é usado em vários países do mundo, principalmente em países como o Brasil, com uma grande população, com grande diversidade e presença de muitas minorias. Por quê? Porque esse sistema, ele acaba garantindo a eleição de representantes dessas minorias no Congresso. E isso ajuda na representação da população. Agora, no caso do Brasil, ele é tão mal feito e tem tantas distorções, que acaba criando três grandes problemas. Um, as campanhas são extremamente caras. Dois, não existe uma conexão muito próxima entre os eleitos e os eleitores. Isso prejudica a transparência e as prestações de contas. E três, ele causa uma fragmentação absurda do sistema partidário. Eu sou o Felipe Rigoni, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você quiser se inscrever na nossa lista de transmissão e receber esses vídeos toda semana pelo seu WhatsApp, é só mandar uma mensagem Eu Acredito no Brasil para o número que está aí na sua tela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto